Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um mesão de Commander com os apoiadores aqui no Diário Planina Alta. Hoje temos duas estreias aqui e a gente tá jogando um mesão metade pré-com, metade pré-com modificado. Vou apresentar a galera agora que vai falar sobre os decks. Começando pela ordem dos turnos, aqui com um deck que eu tava doido pra jogar contra, né? Camarguito tá vindo de homo. Como é que cê tá, meu querido? E aí, esse deckzinho aí, cara, o que cê tem pra me dizer sobre ele? E aí, de boa? É, cara, esse deck aqui é um deck de transformar tudo em tudo, né? Fazer terreno na beça. Aham. E, pô, eu peguei o sleeve branco porque, como é homo, né? Se sujar faz bem, então... Ah, meu Deus, cara. Então é isso aí. Cara, quando ela entra o ataque, cê bota o marcador de tudo, é isso? E até um terreno ou criatura. Isso. As criaturas se tornam de todos os tipos de criatura e os terrenos de todos os tipos de terreno. E aí, vai pegando essa vantagem como se fosse um tribal, só que é o Nirvana, né? É o tribal de todas as tribos, então... Tá, ok. Entendi. É o tribal de tribos. Beleza, beleza, beleza. Bom, vamos ver. Vamos, eu tô curioso. Porque, assim, eu já vi que pessoas falaram que esse deck, quando roda, ele é um absurdo, né? É, é com ele... É, a palavra quando é importante. Ah, é com ele que cê tá indo pro pré-compeonato. É com ele mesmo. Bom, bom, então vamos ver. Ó, nossa primeira estreia da noite é meu querido Flavião, que tive o prazer de conhecer recentemente aí no pré-release, né? Lá de Duskmore, na Citadel. E tá vindo aí com o Talion, só que qual que é o segredo desse deck aí, Flavião? Vamos lá. Aqui é um Shell do Fade Dominion, que é do Tagwheel, e alterei nove cartas e a décima é o Comandante. Boa. Um Talion. pra trazer um pouco mais de recurso pra mão, porque é um deck que eu senti falta de recurso. Aham. E deixei ele um pouco menos agro e um pouco mais controle. Então ele ficou ali um tempo, um Dimir tempo. Pô, legal. Usando o Talion e usando um Shell de fadas do pré-compeon de Eldraine, é isso? E isso, 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 né? Acho que é isso. Ah, é o da fadas que veio junto com aquela menina lá da Desencantamentos Verde e Branco também, se eu não me engano. Foi do ano passado. Mas é isso aí. Eu acho que ele não jogava ainda. É, é. É isso. E vamos ver aí qual vai ser o número que os números, né, que o Flavião vai escolher pra ver se ele vai dar sorte e acertar um número bom pra galera dar bastante draw pra ele, né? Vamos ver. E, ó, mais um estreante da noite aí. Temos o Gui, cara. O Gui que, ó, inclusive o Gui essa semana, na verdade, semana passada a gente teve aí o análise do Commander do Gui, né? Foi primeiro o Commander que a gente analisou nessa volta da análise. Então você que quer fazer parte aí do grupo dos apoiadores de Aeroplaio Nauta, né? Agora, além de acesso ao grupo de apoiadores, além de acesso às nossas mesas de Commander ao vivo, né, que depois vão pro YouTube, você também pode ter o acesso aí às análises de deck de Commander. O Gui trouxe, né, na semana passada o deck dele de Enleste Norte. A gente fez uma análise bem legal que, inclusive, acho que tá gravada aí no YouTube, se vocês procurarem uma live dessas aí. Só que hoje ele resolveu trazer o César pra poder também estar no mesmo nível aí da mesa, né, o Gui? Fala um pouco mais aí desse Commander aí, comandante aí. Te agradecer pela análise de novo, foi muito boa. Já comprei várias cartas. A semana deve estar chegando tudo aí. Eu tô doido pra ver esse deck rodando, tá? Então a gente tem que marcar o mesão de Commander pra você botar esse deck aí pra rolo pra gente ver. E o César é o deck que eu vou jogar o pré-campeonato, né? Eu joguei com ele, acho que umas duas, três vezes só. Tô pegando jeito ainda. Boa. É um deck de porradeiro, né? Fazer muito Tolkien e tentar meter porrada em todo mundo. É isso, perfeito. Ele tem três habilidades. Cara, o César eu acho ali uma carta muito boa. Inclusive, ele virou meu comandante do meu deck de Aristocratas. Porque as três habilidades dele são muito boas, cara, né? Toda vez que você ataca, e não precisa ser com César, é toda vez que você ataca, você pode sacrificar outra criatura. E aí, pra mim, esse que é o bom de colocar ele num deck de Aristocratas, né? Porque Aristocrata você quer sacrificar bicho. E aí, se você fizer isso, né, quando você faz isso, você escolhe dois. Você cria dois soldados, um barra a um, atacando, né? Duas tokens viradas e atacando. Você compra uma carta e perde um de vida. Ou ele causa dano igual ao número de tokens que você controla ao oponente-alvo. Então, tipo assim, são três, realmente, três habilidades aí bem relevantes, né? Bem impactantes na mesa e que pode ser utilizada da melhor forma, dependendo de como que tá aí o jogo, né? E, por último, estou eu aqui jogando de Winter. E aí, cara, vamos lá. Eu joguei com o Winter lá no canal do Henrique e da Black and Lotus. A gente fez um mesão de Commander com os decks de Dusk Morn sem mexer, tá? E aí eu joguei com o Winter porque foi o deck que eu menos gostei, né? O deck que a lista, pra mim, foi a pior lista, né? De cartas, individualmente falando. Mas é um deck que me surpreendeu porque todos os vídeos que eu vi de gameplay dele, eu vi o deck performar bem. Mesmo não ganhando, ele performou bem. E aí eu peguei esse deck e dei uma estudada nele. Tirei muita coisa que eu... Tipo assim, muita coisa é um exagero, né? Eu não quis desconfigurar o deck até porque, pra jogar numa mesa de pré-com, de pré-com modificado, eu também não queria deixar o deck completamente, né? Enfim, diferente. Gente, então eu fiz 15 alterações nesse deck com cartas que eu tinha em casa, né? Cartas que caem muito bem e eu quero fazer testezinho com ele hoje com essas 15 alterações porque muito provavelmente eu vou trazer em breve pra vocês, talvez na data que saia esse vídeo já tenha no YouTube, mas se não tiver, muito em breve vai ter, que é um guia de upgrades pra ele, tá? E eu acho que é um deck que ele é um deck... O Comandante é um Comandante muito bom sim, tá, gente? O Winter é uma carta muito boa, vocês vão entender porque ao longo do jogo. Mas eu acho que é um deck que carece de cartas melhores. Eu acho que a grande realidade é essa. Ele é um estilo de deck muito bom, mas ele carece de cartas melhores. E dá pra você melhorar com ele com um budget muito baixo, tá? Dá pra melhorar ele com melhorias pontuais e pequenas, como essa que eu falei. Cara, melhorei 15 cartas... Troquei, né? 15 cartas. Eu acredito que tenha melhorado, espero. E 15 cartas budget que eu já tinha já na minha pool, né? Então, cartas que, enfim, já dá pra você abrir aí. E, dito isso, eu vou querer milar bastante, né? Carta, ter delírio e, quando fizer o Winter, voltar permanente com o marcador de finalidade do meu cemitério pro campo de batalha, tendo aí uma recursão boa jogando com o cemitério. E é isso, rapaziada. Decks apresentados, jogadores apresentados. Vou mandar um boa noite aqui pro Fredão, que continua devendo churrasco pra gente. Se você que tá assistindo aí na Twitch ou no YouTube depois não sabe do que eu tô falando sobre esse churrasco do Fredão, dá um pulinho lá no meu Instagram, dá uma assistida nos últimos Reels que tem lá, que você vai entender do que eu tô falando. Mas, ô Camarguito, faz as honras da casa, vamos jogar. Bom jogo pra todo mundo, que todos vocês se divirtam. E é nóis, bora começar essa brincadeira aí. Bom jogo. Bom jogo. Bom, então, vou dar o primeiro draw. Vou fazer uma ilha e vou passar. Boa. Vamos lá. Vou fazer, basicamente, a mesma coisa. Passou? Passei, passei. Pô, não vou conseguir fazer uma ilha também, que vacilo. Infelizmente, família. Fazer um terreninho que entra virado e passei. Boa. Eu vou dar um draw do meu turno. Vou fazer um terreno que entra virado também, que é o templo da Málade, da Melody. O templo da Melody. Só que quando ele entra, duvidência. Eu vou olhar o topo aqui e eu vou deixar no topo, gente. Eu vou passar. Eu vou dar um draw. Eu vou... Fazer costa de Ave Maia. Vou pagar dois. E vou fazer Wonder Skip Sage. Ela é um três, com voar. Eu vivo. Posso virar ela e eu volto uma land que eu controlo pra mão do seu dono. Eu dou um draw. E descarto uma carta, a não ser que aquela land fosse uma land não básica. Hum, boa. E eu passo. Vou dar o draw. Agora eu vou pôr um pântano. Vou pagar duas. E vou pôr um cinetezinho e ele tá passando. Boa. Rampizada. Rampizada brava. Draw. Fazer uma land que entra em pé se eu controlar um Swamp ou uma Planície. Essa land que é uma montanha e um Swamp ao mesmo tempo. Ela entra em pé. Eu tô pagando dois. Eu vou fazer um Talismã da Indulgência. Boa. Olha esse... Segundo turninho aí que todo mundo fez alguma coisa. Caraca, aí não, Arena, pô. O Arena encontrou uma carta de Tormenta quando eu cliquei no Talismã da Indulgência. Meu Deus. Não. Vou parar de clicar nesse Talismã da Indulgência. Pelo amor de Deus. Agora foi uma carta de... De Era Glacial. Jesus Cristo. Beleza. Já que tá todo mundo fazendo alguma coisa, eu vou fazer também. Vou fazer uma floresta. Virar duas maninhas aqui. E conjurar um Cinete e um Golgari. Então, fazer aquele rampzinho também. Passar aí com seis cartas na mão. Pode jogar, ô, Matt. Untap. Draw. É... Eu vou fazer Baselisk Gate. Ele gera uma incolor. Eu posso pagar duas. A criatura alvo ganha mais X, mais X. Sendo X o número de portões que eu controlo. Eu posso ativar como um feitiço. Eu vou gerar uma azul. Um, dois. E eu vou fazer... Eu vou comandar. Boa. Eu vou colocar um marcador de tudo. Ah! Quando ela entra ou ataca, a homo, eu coloco um marcador de tudo. Um contador de tudo em até uma criatura e até uma lente que eu controlo. Se for uma criatura, ela tem todos os tipos de criatura. E se for uma land, ela tem todos os tipos de land, antes de ser os outros tipos. Eu vou colocar um contador na homo e um contador na ilha. E aí, eu vou virar a Wonderscape Sage e vou voltar a Costa de Jardim Maia pra minha mão. E eu passo. Aí tu comprou uma carta, né? Isso. Boa. Aí você não precisa descartar porque ela é uma non-basic, né? Isso. Ô, Neon, só pra te responder, ó. Esse joguinho vai pro YouTube depois. Sem problemas. Sem problemas. Não se preocupe. Filha. Pagando quatro, estou trazendo o Talion pra mesa. E agora? Ele é uma fada nobre, três, quatro, com voar. Quando o Talion entra na mesa, eu escolho o número entre um e dez. Toda vez que o opulente conjurar uma mágica com valor de mana, poder ou resistência igual ao número escolhido, aquele jogador perde dois pontos de vida e eu compro uma carta. Estou trazendo o Talion para dois. Dois? Dois. Ah, ok. E estou passante. Ótimo. Escolheu pra dois. Nossa senhora. Ah, não, cara. Dois tão, cara. Pô. Dois tão. Canalha. Saco. É um turno ótimo, Batalha pra dois. É. Pior que é, mano. Salve, Lima. Pior que é, triste, né, pô, mano. Pior que é. Fazer aqui, então. Fazer uma mágica com os três, né. Qual jeito? É dois de vida que perde? Dois de vida que perde. Salve, salve, Lucas. Talvez eu tenha que mudar, não. Vou fazer esse carinha aqui. Ele é dois, dois. Quando ele entra no campo de batalha, eu posso quebrar um artefato. Vou quebrar o... Sinete arcano. Ele quebra ele, tá? Porque é poder e resistência também. Beleza. Vamos, dois. Compro um. E ele quebrou seu sinete. Quebrou meu sinete? Isso. Meu, é o desramp. Desramp. Vamos lá. Posso ir? Pode ir. Pode virar, comprar. Opa! Muito obrigado, Leandro, pelos 18 meses. Estamos juntos, meu querido. Muito, muito, muito obrigado pelo apoio. Cara, eu vou... Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu vou jogar... Eu quero jogar isso aqui, mano. Acho que eu vou jogar isso aqui. Tem que jogar isso aqui. Parece perigoso jogar isso aqui. Mas eu vou jogar isso aqui. Vou jogar um Vault of Whispers, que é um artefato land que gera uma mana preta. Vou pagar três aqui. Ah, não, cara. Que saco, velho. Tá, eu vou tomar dois e você vai comprar uma carta. Fazer um servo brunido. É isso. Tomei dois e você vai comprar uma carta, meu jovem. E eu vou passar. Por mim, é isso aí. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Eu vou fazer Blast Zone. Ela entra com um contador de carga. E eu posso adicionar o meu color, paga XX, coloco X contadores de carga nele e pago três e viro, destruo cada permanente com custo de mana igual. Número de contadores de carga na Blast Zone. Boa. Eu vou apagar 2X aqui. Oh, X é 1, né? Então é 1, 1. Vou virar ele e vou colocar mais um contador de carga. E... E vou passar. Beleza. Pip, draw. Eu vou... O problema é que eu fico com muita carta e pouca mana. Uma preta... Tu comprou duas cartas e não desenrolou aí o bagulho? Não, desenrola. Cara, você pode jogar, tem. Tem cartas que tem mais pra jogar. Sabe o que é isso, né? O cara com certeza tá jogando com 30 terrenos. Certeza, certeza. Eu tirei um terreno. Um terreno só. Troquei um e tirei um. Bom, coloquei aqui Fairy Blade Crafter. Três manas, dois, dois. Voar. Sempre que um ou mais fácil que eu controlo o derdano de combate a um jogador, eu coloco o contador mais um, mais um nela. Quando ela morrer, cada oponente perde X de vida, sendo X o poder dela. Boa. Forte, forte. E eu vou... Camarguito, você que não perdeu... Eu? A sua criatura voa? Voa. Boa. Ai, 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 ai. É um 3, 4. Mas não 3, né? É. É um 3, um 3. Tá indo... 3, 4 voando. Tomei 3. Humilde. Vou pôr um marcador aqui. 3 de comandante, esquece o nome. 3 de comandante, 3 de comandante. Estou passante. Ok. Calma aí, eu baixei land? Não, né? Posso baixar land? Claro, deve, né, pô. Pronto, agora estou passante. Ok, tá aqui, troca. Tenho que descartar, provavelmente. Vou fazer... 7, claro. Cara, esses terrenos de fallout são muito lindos, mano. São muito lindos, mano. Na moral. Eu vou pagar 5, sendo aqui, ó. Vermelha, branca e 3 qualquer. Estou fazendo um Assemble Delision. Eita! Na minha upkeep, eu boto um marcador no Assemble Delision e crio um token com haste igual ao número de marcadores no Assemble Delision. Se entrou, eu estou passando. Sim. É o Entras. Assemble Delision. Na upkeep, né? Isso. E aí tu cria aquela quantidade de bicho 1 barra 1. É isso? Exatamente. Boa. Pô, forte isso aí, hein? Caraca. Boa. Aparentemente, os decks começaram bem. Começaram bem. Drawzinho do turno. Beleza. Vou fazer o Nesting Grounds, tá? Vira a Tção Humana em color. Eu posso pagar um, virar ela e mover o marcador de uma permanente que eu controlo para outra permanente que eu controlo. Eu só posso ativar uma vez. Como é? É, só pode ativar como feitiço, na verdade. E aí eu vou virar ele e o Golgari Signet. E eu vou fazer aqui o Ripples of Undeath. É um encantamento que diz que no começo da minha upkeep, da minha, minto, no começo da minha fase principal, né? Do início da minha fase principal, da minha primeira fase principal, eu milo 3 cartas. Basicamente, depois da draw, tá? Vou facilitar. Depois da minha draw, eu milo 3 cartas e eu posso pagar 1 mana e 3 de vida. Se eu fizer isso, eu coloco uma carta entre elas na minha mão. E estou passando... Oi? Trigotálion. Trigotálion, é verdade. Eu perco 2 e tu compra uma carta, é verdade. É isso. E eu tô passando, rapaziada. Eu tô passando. Ah, eu tô passando. Um tap. Draw. Eu vou fazer uma floresta. Eu vou... Apagar 2 aqui de novo. Vou aumentar um contador aqui na Blast Zone. E aí eu vou atacar o meu mano noruega com a Omo. Ela é 1, 5. Estou tomando 1. Trigger dela. Trigger dela. Eu coloco um marcador de tudo em um terreno e em até uma criatura. E passei. Taco tudo e não tá prosa. O Blast Zone, pra tu botar marcado nele, tem que virar ele também, né? Isso, isso. Perdão. Não, tranquilo. Só pra ter certeza. É isso mesmo. Vou indo de Pantano. Caralho, o número 2 é um número muito bom, mano. Eu teria sido burro. Eu teria escolhido 4, porque o comandante do Guilherme é 4 e o meu também é 4, tá ligado? Mas eu teria deixado de comprar um monte de carta. Mas tem muita... Mas o muito forte do Talion não é nem o custo de mano. Eita, sim. Mas as nossas criaturas. É a resistência e o poder, né? Porra, sim, cara. Sim, sim, sim. Tô pagando 4 manos aqui e tô tentando fazer esse encantamento. Sempre uma criatura que eu controlo causar dano de combate a um jogador, eu posso comprar uma carta. Nossa Senhora, vai comprar carta igual maluco agora. Eu não tenho counter, infelizmente. Por mim foi, né? É, por mim entrou. Eu também acho que eu dei calteiraria isso aí também, não. Eu vou... Passar, humilde. Tiago, tem certeza que tu vai atacar o cara que tem 3 manos abertas? Tá indo 3 voando. Ah, que isso, cara. Dark Hyperion, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. 3 vo... Ai, tu ainda é covarde. Bateu, ninguém não pode se defender porque eu não tenho bicho que voar, mano. Porra. Bateu? É, não. Você que tem que falar que se bateu, porra. Eu apanhei, quem bateu foi você, eu só apanhei, porra. Eu vou nem atacar. Eu tô tomando, por enquanto. Tá tomando? Tomei. 3? Então eu tô aumentando um contador aqui, 3 de comandante. Demorou. É o... 1, 2, 3. Tá. Aí tu aumenta o contador e compra uma carta, né? Por causa do... Do encantamento. 3, 4, 5, 6, 7. Compre uma carta, perfeito. Tinha esquecido. E aí eu vou precisar descartar uma. Eu não sei porque eu tô batendo, mas você sabe porque tá apanhando, né? Essa frase aí é... É clássica. Eu vou descartar uma carta que é chata no Spell Table, que eu tenho que interagir com o cemitério de vocês. Tá descartado. Melhor opção de carta pra descartar é essa. Tem que interagir no Spell Table e é ruim pra interagir no Spell Table. Cara, tem uma carta nesse pré-com que vai ser horrível na mesa, porque eu... Toda vez que eu atacar, eu vou exilar o topo do cemitério de cada um e posso conjurar aquela Spell. Jesus. É tu, Gui. Passou? Passei. Tap, upkeep. Botar o marcador no nosso sistema do Eligion. Fazer um token. Graal. Boa. Boa. a 4, vermelho, preto, branco, qualquer, fazer o César, ave César, obvio, vou para o combate, estou sacrificando um Token, estou escolhendo dar dano e fazer Token, vou fazer 2 Tokens, e vou dar 2 de dano, não é assim não? Tu tem que atacar primeiro, toda vez que você ataca você pode sacrificar outra criatura, aí você faz uma habilidade, então tipo assim, é meio que assim, você tem que declarar um ataque, aí você declara um ataque em alguém. Ok, vamos lá então, estou declarando ataque no Noruega, aí agora então eu vou sacrificar 2 Tokens, vou sacrificar um Token, vou fazer 2 Tokens, virar ele atacando, e vou escolher dar 2 de dano nele também. 2 de dano no Noruega, boa. Isso. Eu vou tancar um Token aqui, vou tomar 3 de dano, é isso? Isso. 2. 3 ou 2? É 3, é um de combate mais 2 do César. Então tomei 3. Isso. E... Estou passando, vai lá. Ahhhh... 1 de combate e 2 do César, né? No passe eu vou... É, isso. No passe eu vou pagar 3, eu vou sacrificar o servo Brunido para buscar 2 terrenos básicos e botar em campo de batalha virada, vou pegar uma florestinha e uma planicinha. Não precisa ser igual não, né? 2... Cards, dan. Ahhhh... Chufle. Aí eu vou dar uma chuflada aqui. Chufle é bom. Chuflada. Vou fazer o famoso 1, 3... 1, 3, 2. Do camargui. E vamos pro upkeep. Vamos virar rapaziada aqui. Blum, blum, blum. Draw. Comprei a cartinha. Nossa senhora! E agora eu vou pro trigger do Ripples of Undeath. Undeath. Eu vou milar 3 cartas e eu posso pagar 1 mana e 3 de vida para devolver uma delas para minha mão. Opa! Tá? Então eu vou pagar 1 mana aqui. E... 3 de vida. I'm dying, meu Deus do céu. Vou devolver 6 para minha mão. 6 é uma criatura lendária, Trifolk. Que ela é a seguinte. Toda vez que ela ataca, eu milo 3 cartas. E eu posso colocar um terreno entre elas na minha mão. Enquanto for meu turno, permanente, que não seja um terreno, tem retrace. O retrace é, eu descarto um terreno para poder conjurar aquela permanente. E aqui eu estou com criatura, artefato e terreno no cemitério. Caraca, eu milei 2 terrenos e artefatos agora que eu me liguei. Beleza. Criatura... Isso é bom. Isso é bom, na verdade. Isso é muito bom. Tá, beleza. E agora, eu precisava milar mais coisa, mas tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o terreno do turno. Que vai ser uma Driad Arbor. Driad Arbor é uma criatura terreno 1 barra 1. Então, ela gera mana, né? Não é afetado pelo enjoo de invocação, tá? Eu ia falar enjoo de invocamento, velho. Eu sou... 3 e 3. Será que eu faço... 1, 2, 3, 4... Pô, não. 4 e 3. Eu acho que é mais metagame, né? Não? Ah, não. Não tenho delírio ainda. Porra. Senhor do céu! Não tenho delírio. Calma. É... O SX e the number of... Ah, eu vou ter delírio. Caguei. Eu vou pagar a 3 aqui, rapaziada. Essa é uma verde. E vou fazer o Formless Genesis. Formless Genesis é uma carta que diz o seguinte. Ela é changeling. Então, ela é todo tipo de criatura, né? Ela é um Kindred Sorcery. Então... É... São dois tipos aí, né? Se eu conseguir... Vocês estão conseguindo ver essa carta ou não? O meu spell table também não quer. É Formless de... Sem forma, né? Formless Genesis. De Genesis, né? Eu crio um Shapeshifter XX com Death Touch, né? Onde X é o número de cartas de terreno no meu cemitério. Eu tenho dois terrenos. Então, eu vou criar um Shapeshifter 22. Eu vou usar um dado aqui pra mostrar quantos tipos eu tenho, tá? No cemitério. Um dado colorido. Se eu conseguir pegar o dado colorido aqui, ó. É... Então, eu tenho artefato, criatura, terreno, feitiço e Kindred. É isso. Eu tenho cinco, então. Tá aqui. E aí, eu vou botar um querido Kindred. Querido Kindred. Cadê o Kindred? Shapeshifter aqui, ó. Shapeshifter 22. Shapeshifter 22. Beleza. Pronto. 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 E aí, agora, eu vou fazer o... É... O querido... O querido... Eu faço esse cara agora? Acho que não, né? Eu vou fazer o querido... Querido Six. É isso. Querido Six. Ele tem alcance, tá, gente? Então eu paguei 3 aqui, eu vou fazer o querido 6 É isso 6, 6 É verdade, caraca, mano Para, velho, 1, 2 Se eu fizer esse comandante ia triggar um talion também De qualquer jeito Então eu tô com uma mana aberta aqui Um bicho 2, 2, death touch E um 2, 4, alcance Enquanto for meu turno, as permanentes têm retrace Aqui eu tenho que descartar um terreno E aí eu posso conjurar do cemitério Pode ir, meu querido Karmari Caraca, eu tô com 28 Que isso? Que isso? Tô morrendo, rapaziada? Taxado pesado Porra Tô nervoso, tô com 3 na mão Eu vou fazer planar Nexus E ele é todo tipo de terreno não básico Boa Eu vou... Atacar o meu mano noruega Um 5? Não, não Um 5, um 5 Um 5 humilde, pô Se ele te bater mais 20 uma vez Humilde, humilde A minha meta é tirar alguém de dano comandante da Omba Tendo de 1 em 1 Eu vou... Bloqueando 4-4 aqui Ah... Tá bom Aí, quando ela ataca, eu tenho triggers Eu vou colocar Aqui, o marcador de tudo no meu portão do Basilisco E pode ir Vai lá Deixa eu só corrigir a vida aqui Que você me bateu com ela no ano passado Que eu não tinha marcado Vai que você consegue bater os 21 Já pensou, rapaz? Vai que, né? Faz um Voltron aí em cima Eu vou fazer o seguinte Estou baixando Lodaçal Mortuário Quando ele entra no campo de batalha É virado Quando ele entra Eu posso Colocar o card de criatura Alvo No topo do meu primório Estou colocando A estafadinha É safadinha? É safadinha É safadinha Eu vou... Apagar 3 Sendo 1 azul e 2 em colores Estou congelando Frantic Search Compro 2 cartas Descarto 2 cartas E dou Untap em 3 Lendes Boa Então Compro 2 E vou descartar 2 Mais um Mestre MJ Tamo junto, gravetou Diegão Vou dar uma olhada aí no... Vou dar uma olhada assim que acabar o... O jogo aqui Eu dou uma olhada Troca uma ideia contigo, mano Tamo junto, irmão Tamo junto Descartar 2 E dou 1 tap Em 3 terrenos Eu vou... Eu vou ficar full tap Vou ficar full tap Vou pagar 5 Estou tentando fazer um outro encantamento É... Eu escolho um tipo de criatura Toda vez que congenar uma mágica desse tipo Eu copio a mágica Nossa senhora Tu vai escolher... Fractius Quase Quase, quase Começa com F Mas é fada Meu Deus Senhor do céu Jesus amado Oh meu Deus Estou movendo pro combate Morra Eu vou... Deixa eu ver como que tá a mesa Tá nervosa A mesa tá nervosa Guilherme tá com mais vida? Tô com mais vida Ah, eu vou no Guilherme Tá com mais vida 3, 4 voando Vamos 3 Esse passarinho aí, hein Não viu Não viu uma desgraça ainda, hein Porra Subiu um Um counter aqui E tô passando Vamos pra carta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Posso ficar com 7 na mão Então Comprei a carta 7 na mão Estou passando Finalmente alguém vendo O brilho e o sabor Que é o Inter Vai lá Cala aí Tô tentando O draw dela é opcional, viu Tiago Ah, é? Você pode? É, eu posso mudar Ah, isso faz diferença Deixa eu pensar o que eu faço aqui primeiro, calma aí Fazer as contas Caralho Antes de mais nada, né Tô pagando uma branca Tô destruindo o encantamento dele Que copia As mágicas de fase Boa Boa E tá, tem que fazer? É, bota ela rapidinho no campo Só pra gente conseguir pegar Bota na mesa Na mesa Na mesa Na mesa Na mesa Isso É o Air and Care, né Famoso Air and Care É bom essa, viu É, essa é trapíssima Pô, já tava aqui Já como? Já tava vendo já A tristeza vindo do próximo turno já Fazer umas contas aqui Porra A porrada vai ser grande É, caralho Fazer umas contas aqui Já vai tirar o primeiro da mesa Porra, você é o que tô com 28 de vida, né Gostei não É, vamo lá Eu preciso botar mais draw nesse deck Eu tô indo pro combate Tá pro combate Eu tô batendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É, tô batendo o César E esse carinha aqui No Camarguito Tá É, 4, 4 e 2, 2 Vou escolher sacrificar ele Eu vou fazer mais dois tokens Ok Virado e atacando Tem que atacar ele também Ou pode ser outra pessoa Não, pode ser outra pessoa Se eu não me engano É, creature token of rage That are tapped and attacking É, pode escolher outra pessoa Hum Noralho tem bloc Você tem bloc Vai nele mesmo Tem um bloc em pé aqui 5, 5 Não, tá de boa Vai os dois no Camarguito mesmo Ok E aí Tem os triggers Isso Agora eu vou dar dano Igual ao número de tokens Que eu controlo 1, 2, 3, 4, 5 5 vai no Noralho Tá Eu vou tomar 6 aqui Humilde Ok É, 4 de comandante Isso Eu vou pra minha segunda main Eu vou usar uma mágica com Vou dar uma mágica com convoke Os 3 tokens aqui São vermelho e branco Então tô fazendo Branca, branca, branca E 4 qualquer E tô fazendo Uma Hour of Recording Destruindo todas as criaturas Caralho, mágica Vai dar global mesmo Eu te falei de sacanagem Destrói todas as Non tokens Criaturas Que isso Perfeito Vai trigar aqui Todos os oponentes Vão perder 5 de vida Caralho 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 Eu vou responder Eu tô com a minha fada aqui Pra voltar essa aqui Pra minha mãe dar um draw Ok E você ganha 5 de vida, né? Eu? É Né? Eu ganho 5 de vida Perfeito Canalhas Mil vezes canalhas Senhor Barriga Senhor Barriga Ainda bem que o meu token Tem um token aqui Ha, 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 ha O Guilherme é tão louco, né? É uma foda-se Eu vou matar 30 token aqui Pô, ele tá com 2 malucos voadores lá Eu tenho um total de 0 criaturas voadores no Dunk É, 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 não Faz isso Tá No passe eu vou pagar uma preta e reciclar um Barrymore Descartar pra comprar a carta Nice É o desviras aqui com a rapaziada Desviras, desviras, desviras É o compras Aí é o trigger do Rituals of the Undeath Vou me lá 3 Ai Caraca Eu vou, eu quero Eu não vou Assim Eu vou jogar Porra Vou confiar no meu comandante Vai tudo pro cemitério Ó, só pra vocês entenderem Foi o cemitério tampering Que é o encantamento Aquele que vem no deck, né? Que no começo do Piquip Eu posso milar 3 cartas E se tiver 20 ou mais no cemitério Eu posso jogar a carta exilada com ela Ela tem hideaway 5 Sem pagar o custo de mana Beleza Aqui é o Invasão de Xandala Botei porque Não sei porque esse deck Não vem em batalha, né? Acho que é Ai, porque Deus que morre Porra, dane-se, Wizard Você é imbecil Mas Invasão de Xandala É uma batalha de custo 5 Quando entra Eu devolvo até 3 permanentes Sem o cemitério pra minha mão E por último Veio o Gristizada Que é o Planeswalk Que também vem no deck E ele é um Ele é uma criatura, né? Slong Ele é uma criatura em adição Então agora No meu cemitério Agora Ele tinha 5 Ele não tinha encantamento Então foi pra 6 Com encantamento Foi pra 7 Com a batalha E foi pra 8 Com Grist Então tem 8 tipos Caraca Ó Porra Porra Tem 8 tipos Aqui no meu cemitério Agora, beleza? Aí agora Que que eu vou Que que eu vou E a ser? Que que eu vou E a ser? Eu vou E a ser E a ser E a ser E a ser Porque não tem o que E a ser Estou 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 rodido Rodido Comandante Alguém vai fazer alguma coisa? Não Todo mundo Ah não, pera Camarguito Fiz meu comandante Não, não Faz aí Obrigado Você é um querido Obrigado E aí eu vou pagar 3 aqui E vou fazer Babalizaga Cara, essa carta Cara, essa carta aqui Eu dei uma olhada Na live hoje de manhã Pra ver umas ideias De De comandante Pô, beleza O Spelltable Nunca vai Reconhecer a Babalizaga Nessa arte alternativa Ela é o seguinte Eu posso virar ela E sacrificar Até 3 permanentes Se tem 3 ou mais tipos de cartas Entre as permanentes sacrificadas Cada oponente Perde 2 de vida E eu ganho 3 de vida E compro 3 cartas Não é 3? Que o oponente perde? Cada oponente perde Eu falei quanto? 2 Ai, eu sou burro, né? É, são 3 É isso, obrigado 3 de vida É, eu ganho Cada oponente perde 3 Eu ganho 3 e E Compro 3 cartas Isso Agora eu vou fazer O terreno do turno Babalizaga é o metade Do 666 É É o meio besta, né? Meia Meia besta Porra, essa foi foda Meia besta, rapaziada Ó Vou pra minha Endstepzinha Porque, né? Eu preciso Porra, o Guilherme tá com Eu tô com pouca vida O Guilherme tá com Uma bela coisa de bicho ali Pra bater Então, eu vou pra minha endstep Eu vou trigar o winter, né? Que eu já tô com o delírio É Eu posso exilar Qualquer número de cartas Do meu cemitério Se tiver 4 ou mais tipos De cartas entre elas Eu coloco uma permanente É Entre elas No campo de batalha Com uma causa de finalidade Eu vou exilar A invasão de chandalar Que é uma batalha Eu vou exilar A Ai, droga Eu vou ter que exilar Eu vou exilar Um artefato Terreno Agora eu vou exilar O que? Eu vou exilar Uma criatura Eu exilo Uma criatura Não, eu vou ser Mais inteligente Então, né? Eu vou exilar Batalha Cerco Terreno E um artefato Criatura Então eu tô exilando 4, né? Isso Tem que exilar Com 4 tipos, né? Isso Tá Isso E aí Eu vou É Exilar Essas 3 vão ficar Exiladas aqui E eu vou voltar Então, dentre eles A invasão de chandalar E aí eu vou dar A invasão de chandalar Pro meu querido Camarguito Proteger Beleza, Camarguito? Tranquilo, pô Esse é o protetor De chandalar Quando ela entra Eu posso devolver Até 3 cards permanentes Do meu cemitério Pra minha mão Eu vou devolver O Grist Eu vou devolver O Cemetery E eu vou devolver O Six E agora eu fiz Uma jogada Que Pentagônica E eu vou Beleza O meu cemitério O meu cemitério Continua com Delírio Só que agora Eu só tenho 4 Porque é artefato Terreno E Kindred Sorcery E É isso Pode jogar Camarguito Estou com 5 na mão E Uma no coração Ah Draw Eu vou Vou fazer o planar nexus E Uma azul 1 2 3 4 Eu vou comandar de novo Ok Eu vou colocar Um contador de tudo Aqui na OMO Um contador de tudo Aqui no Blast Zone E Vou passar Só vou descartar Aqui Acabou Eu Estava achando Que essa global Tinha sido ruim Mas acho que Essa global Foi boa Estou achando Que foi boa Acho que foi boa Também Não tem Porque ela morreu Ela morreu Canalha Mil vezes Canalha Então tem 5 tipos Aqui Caralho Eu trouxão Aqui Eu tenho Otário Essa é a merda Esse deck Tomar global De Artefato Também é triste Porque tem Muito Artefato Esse deck Você vê que tem Dois No cemitério Já Eu vou Pagar 4 Aqui 4 Estou baixando Impostor Maleável É isso Quando ele entra No cão de batalha Ele pode Ele entra Como uma cópia De uma criatura Com exceção Que é uma fada Em todo Seu Que é uma fada Em adição E tem voar Eu estou copiando O winter Canalha Tá bom Certo Você tem uma fada Emo agora Uma fada Emo Você tem delírio Eu tenho Criatura Enquantamento Instantânea Terreno Criatura Novamente Artefato Então eu tenho delírio Tá Boa Caralho Canalha Canalha Eu vou Entrando Na minha Endstep Então eu vou Exilar E voltar Uma permanente Para minha mão É isso Campo de batalha É isso Você Exila Qualquer número De permanentes E aí Só que tem que ter Quatro ou mais tipos Entre elas E aí você volta Uma dessas permanentes Que você exilou Para o campo De batalha É isso Tá Então eu vou Exilar Então eu vou exilar Boa Dois Aqui você vai voltar Né Três Quatro Ou não Tô voltando O encantamento Ah Boa Ele tem o marcador De finalidade É Aí se ele Quando ele for destruído Ele é exilado É isso 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 Como é que a gente Pode marcar isso Posso colocar um dadinho Em cima Eu normalmente tiro Ele Eu tiro um pouquinho Do shield Assim Tá vendo Que aí Vem o marcador De finalidade Nesse deck Mas eu tiro do shield Também Só para fazer Isso Dar uma demonstrada Perfeito É Eu estou passando Com duas azuis E uma preta em pé Ok Tá passando com o counter Né Já tá Já Já marotei Já marotei Trap Upkeep Que vai para três Três Passa mais três tokens Obrigado pelo follow Gui Seja muito bem-vindo Tô pagando quatro Sendo uma branca Aqui Três Quatro Tô fazendo A Se erra É Sempre que uma criatura Que eu controlo Dê dano de combate Uma ou mais Né Eu vou Botar um marcador Nela O marcador De O marcador de quest E vou fazer um Um token de comida Aí eu posso Sempre que eu sacrificar Um token de comida A criatura alvo Vai ganhar Mais x Mais x Onde x É o número De quest counters Nela Carai Caraca Carai É tipo Para liberar Um personagem secreto Tá ligado Porra Eu vou pro combate Estou blocando Estou blocando um Calma aí Meu charat O meu charat Obrigadão meu lindo Tu fez cinco food Toda vez que causa dano One or more Não É toda vez que uma ou mais Se você causar dano Se você causar dano de combate Se você causar dano de combate Em três jogadores diferentes Aí você vai botar três marcadores E criar três comidas Mas se você causar em um só Aí uma ou mais Entendeu Muito obrigado pelo follow Meu querido Que eu não consegui ler aqui O link Então bota uma A dona ela só também Isso Isso Mas se você tiver no chat Manda mensagem aí Pra eu te agradecer Que coisa linda Deixa eu fazer mais alguma coisa Acho que é isso aí Tô passando Com quatro na mão Vou no banheiro rapidão Corre lá Corre lá Que eu vou te bater Não Brincadeira É brincadeira Brincadeira É brincadeira É o draw do turno E depois é o querido Nossa Trigger do Ripples Três no cemitério Crawling in my skin Curling Ritual E um Solring Ok Solring Então agora eu tenho Encantamento e feitiço Ah não Feitiço eu já tinha Então só tem encantamento Então tô com seis Tipos Artefatos também já tinha Então é isso Seis tipos de coisas Aqui no Cemetery Não vou voltar nada pra mão Tá É Vamos para Vamos para o Vamos para o Sol Eu tenho quatro Cinco Seis Eu vou começar fazendo o seguinte Tá Eu vou pagar Uma mana Verde E virar O meu Nesting Grounds Para mover o marcador Da permanente Algo que eu controlo Para outra permanente Como eu só posso Ativar como feitiço Então eu vou mover O marcador de finalidade Da minha batalha Para o meu querido Token Lindo De Shapeshifter Beleza? Bravo E agora Eu estarei fazendo Ahm Eu quero destruir Alguma coisa Mas eu estou Esses tokens Do menino ali A gente precisa morrer Tá pesado Já É O foda que eu não tenho muito Deixa eu Eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, quatro, cinco, seis Tá Eu posso fazer ou isso Ou esses dois Ai Eu estou com medo Papai Caraca Na verdade Eu acho que o problema Não é nem o Stoke É quebrar o encantamento Mas eu Eu não tenho É nada É sim Pô Tá mal É nada É nada É nada É nada Tem cinco turnos Tem cinco turnos Pô Se ele estivesse na mesa Ele estava fodido Ai cara Eu vou Eu vou É Eu vou Eu vou Sim eu jogo Holy shit My friends Holy shit Ó Eu vou fazer o seguinte Tá Eu vou Fazer a floresta E aí Eu vou pagar Três manos Eu vou fazer O É Cemetery Thumpering Thumpering Cemetery Thumpering Eu vou deixar isso aqui Aqui E aí Quando ele entra Eu dou Hideaway cinco E no início da minha equipe Eu posso milar Três cada No Hideaway cinco Eu vou Olhar cinco cartas Né E eu exilo Uma virada pra baixo E o resto Boto no fundo Numa ordem aleatória Um Dois Três Quatro Cinco Vamos ver se Deus vai ser bom Comigo Uma bosta Uma bosta Meu Deus Se tiver vinte ou mais Você pode jogar Sem pagar o custo Meu Deus Meu Deus Do céu O mundo é muito injusto Rapaziada O mundo é muito injusto Tá Isso aqui tá aqui então No Hideaway Meu Deus do céu E o resto pra baixo Meu Deus do céu Sério E aí E aí Ô meu Deus Tá Vamos lá É Eu não tenho nenhum bisco voar Né mané Queria bater no Guilherme Mas não tem nenhum bisco voar Eu vou então Bater Vou bater não Vou pagar mais três Vou pagar mais três Aqui Pô Ninguém joga uma global não Senão eu vou ficar tristão Tá ligado? Eu vou pagar mais três Eu vou fazer o six 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 The number of the base Hells of Fire E aí eu vou pra minha endstep O meu jogo demora Mas eu não bato ninguém Né Enfim Endstep Trigger do Inter Eu vou exilar Solring Dryad Arbor Que é uma criatura de terreno E um Culling Ritual Então Eu continuo com a mesma quantidade Não Não continuo Porque eu não tenho criatura Eu vou ficar com cinco aqui Cinco aqui E aí eu vou voltar O Solring Com o marcador de Finalidade Eu vou botar aqui o marcador Porque Solring com o marcador De finalidade aqui É E esses Carinhas aqui Exilados E aí Deixa eu só confirmar É Terreno Artefato Feitiço Kindred E encantamento Tenho cinco aqui Eu tô passando Rapaziada Ok Com o três na mão Three Tap Draw Um negócio aqui Pra eu lembrar De fazer um negócio Eu vou fazer uma ilha Eu vou pagar uma verde e uma azul E quatro E quatro X é quatro E aí eu vou fazer Hydroid Crazes Boa Quando eu casto ela Eu ganho metade de X E dou Draw Igual metade de X Então como o X é quatro Eu ganho dois de vida E dou Draw Dois Ela tem voar Atropelar E ela tem Mais X Contadores Mais um Mais um Então são Quatro Então é um quatro Quatro voar Eu vou mover pra combate Putz Pô meu mano Noruega Nada conta Tá ligado Mas assim Ah não Eu bloqueei aqui Eu bloqueei aqui Ah show É isso Só pra eu colocar O contadorzinho aqui Não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que o Winker Tem Death Touch O Winker tem Death Touch Não se esqueça disso Ele tem Death Touch Verdade Verdade Então eu vou Mandar no meu mano Guilherme Ali com Os tokenzinho dele Um cinco Um cinco Um cinco mil Na amizade Ok Vou bloquear aqui Na acirra Ela bate quanto? É três Ah Então show de volta Por elas É Eu vou colocar um contador aqui na Na Krasis E um aqui na Na ilha E tô passante Esqueci do Death Touch É Pois é rapaz Eu cliquei Eu cliquei na carta aqui E não vi Aí eu falei Ah tá safe Tá safe Mas é que é o Winker Rapaziada Hum Lá vem Global Seguinte Hum Destrói todos os tokens Que isso Dois Quatro Caralho Lá vem o demônio Isso aí não é fada não Isso aí não é fada não Ah Pelo amor de Jesus Cristo Escolho fada 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 Eu vou responder Ah calma aí cara Pelo amor de Deus Fada Eu vou responder Eu vou ativar a babalizada Brau Ok E aí eu vou sacrificar Três permanentes Até três permanentes Eu vou sacrificar Batalha Batalha Raul Eu vou sacrificar Isso aí Isso aí destrói né Sim Que triste Que triste É até três permanentes E aí se tiver três tipos Cada um põe faz de três Eu compro Eu vou sacrificar Batalha Que é um tipo Vou sacrificar Esse terreno Artefato Que já daria Que já dá né O outro tipo Três tipos Três tipos É isso E aí eu vou comprar Cara que eu Você podia sacrificar Uma lei de comum E uma criatura Essa criatura vai tudo Pro cemitério Ah é verdade Você não é burro Não é porra Olha Se eu fosse inteligente Igual tu Eu Ó Uma criatura comum E um terreno Quer dizer Ao contrário né E aí eu vou comprar três E cada um perde três Eu ganho três vidas Aí seria lindo Se eu tivesse uma carta Que desse pra proteger Minha permanente Mas eu sei que eu não tenho Então Então é Eu só fiz pra A carta de vantagem mesmo Um Dois Três É isso Rapaziada E aí pra mim resolve Eu não sei pra vocês É pra mim também Pra mim resolve também Então Winter Volta Pro Verão Os meus São São fada também Tá Sim Sim Caraca Nossa Tu é safado Eu não tinha pensado Nisso É o que eu falei É o Nirvana É Ó Eu tô então Com o terreno Artefato Kindred Feitiço Encantamento Batalha E criatura São agora Sete Beleza Tô batendo dois No Guilherme voando Vamos dois Quando ele dá dano Eu milo três cartas É isso O que que triga primeiro Quando ele ataca Quando ele ataca Milo três Quando ele ataca É Então ataca Ele vai trigar Antes do Do encantamento Ai 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 É Triga o encantamento Compra uma carta Tá Vou baixar Além de Do turno Além de Do turno Com o Cláudio Ferry Mano Tô muito Eu tô com muito medo Desse deck Do 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 comandante, daqui a pouco ele vai fazer alguma coisa que ele vai ganhar um jogo tudo nada. Vocês querem apostar quanto? Vai, vai. Eu sei que tem um rinoceronte lá que ele bota X rinoceronte, onde X é o número de marcador que tem nos lands, ou o número de lands que ele tem, é um bagulho sim, mas ele vai fazer uns 20 rinoceronte. Ainda bem que você conhece esse deck, porque eu tenho... Eu tô com o deck aqui, ó. Eu vou ver o que que tem nesse deck. Eu vou ver o que que tem nesse deck. Calma aí, pô. Cara, tem aquele Apex Devastator, tem Vingador de Zendikar, Não que eu tenha nenhum deles na minha mão, mas... Aham. Mas tem uns bichos gigantescos, né? Tem. Mas é porque é isso, ela joga muito pro late game, tá ligado? Até o começo do game ela só fica tomando, só. Ó, tô exilando quatro tipos, certo? Nine Step. E uma delas vem com o contador de finalidade. Uma fadinha. Boa. Tchau. Isso, tô passando. Caraca, o maluco... O maluco... Moleque, o maluco roubou no... No comandante, safado. Safado. E isso é do Tricom, tá? Tô ligado, pô. Tô ligado. Tricom. Tricom. Pô, eu dei um wipe, mas ele faz quatro tokens, né, rapaziada? É, então, por isso que eu falei... Ai, meu Deus, eu vou morrer. Por isso que eu falei que esse encantamento aí tá perigoso, né? Eu não compro land, eu não compro land, pô. Aí, amigo. Tá sendo arenado ao vivo aqui. Arenado ao vivo! É isso. Pagando três. Vou fazer esse carinha aqui. Quando ele entra no campo de batalha e quando ele ataca, eu exilo o topo do meu deck, posso jogar ele até o final do turno e... Ah, não. Isso que é o que o Junk Token faz. Eu crio um Junk Token que ele faz isso. Qual o nome desse bonecão aí? É Boomer Scrapper. B-O-O-M-E-E. Boomer Scrapper, boa. Tá na tela. Quando ele entra ou ataca, você perde o de vida e cria um Junk Token. Que é basicamente vira, sacrifica, exila o topo e pode jogar aquela carta até o próximo turno. Vou fazer isso agora. Ah, quando o Token sai do campo de batalha, você pode botar o marcador mais ou menos nele, né? Ok. Esse carinha tá no meu topo, então... Não, ele tá exilado na real. É, ele tá exilado. Tá. Eu não tenho mano pra pagar pra ele, então... Ih, tô pagando... Não, tô pagando não. Aí você põe mais ou mais um nele. Isso. Rapaziada, vamos mesmo... Vou me ausentar 15 segundinhos. Demoré. Jack Blackout. Obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Boa noite. Winter realmente tá sendo um bom comandante? Sim. Tão bom que o camarada ali de cima até roubou ele. Até copiou ele, safado. Safado. Posso só virar essa lenda diferente aqui? Tranquilo. Prime tem que ter branco. Pode, pode. Aí eu tô pagando dois aqui, uma branca e uma qualquer. Tô fazendo orador. Sempre que eu tô entrando no campo de batalha sobre o meu combate, sobre o meu controle, eu ganho um de vidro. Boa. Tamo junto, Jack. Obrigadão pelo Prime, meu querido. Obrigadão pelo apoio ao canal, mano. Ó, o orador é apaixonado. Completamente apaixonado. Nossa, tem uma global de artefato que eu tô ferrado. Eu perco um, dois, três. Vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco. Não sei se tem rindo. E aí? Vai jambolhar alguém? Bota doisinho aí, você que não batia você ainda. Calma aí, pô. Deus doente. Vai bater no único que não pode se proteger, Valente. Covarde, covarde. Isso aí, tô passando com três na mão. É, tu vai ver agora o que eu vou fazer contigo. Nada, com teu bicho. Mas tu vai ver. Tu vai ver, moleque. Tu vai ver. Tu vai ver. Tu vai ver. É... Upkeep, eu vou milar três cartas com Cemetery Temporary. Um, Into the Pitch. Posso olhar o topo qualquer hora e posso sacrificar uma não-lente permanente em adição aos seus outros custos pra conjurar do topo. Um Mind Wreck Harpy. Custo três, dois, três voar no começo do combate do meu turno. Cada jogo eu dou mil a três cartas. E... Um Rampant Growth. Dois encantamentos, uma criatura e um feitiço. Não muda absolutamente nada do que já tinha aqui no meu cemitério. É isso. É isso. E agora, vou milar do Ripples. Vou milar três. Um Greater Tanook. Um Commander... Um Commander's Sphere. E... Uma Sakura Tribe Elder. Eu não quero... Pagar vida pra... Ah, não! Viajei! Viajei! Eu tinha que ter comprado primeiro. Ai, meu Deus do céu! Ah... Tá. Essa carta que foi a primeira que eu me lei, né? Seria a carta que eu teria comprado. Vocês têm problema se eu botar essa carta na mão ou não? Não, não. De boa. Não, não. Tranquilo. Tá. Enfim, então vou milar mais uma. Ah, era o terreno. Eu queria muito o terreno, porra. É melhor ter comprado a próxima. É, mas aí eu estaria roubando, né? Essa que é a merda. Eu estaria roubando. Enfim. É... Não mudou nada ainda, eu acho. É, não mudou nada ainda. Ahn... Eu tava olhando se... Tá custando seis. Putz, velho! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobra... Ah, sobra quatro? Rapaz, sobra quatro. Ah, tapada. No campo de batalha tapada, não é possível. É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... Quatorze cartas. Então, faltam seis só pra eu ativar isso aqui. Cadê meu Bojuka Blog? Nossa... Nossa... Nossa, que crocodilagem. Pô, Black, eu ia... Eu ia... Eu não ia voltar o bagulho agora, não. Agora eu vou voltar. Que isso, irmão? Quem tem que ter medo, tá maluco? É... Pô, isso aqui é bom, hein? Pô, isso aqui é bom. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer a crocodilagem novamente, né? Vou deixar isso aqui aqui. Eu... Eu... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas eu posso fazer com só o ring, né? E aí, pô. É... Eu faço verde e preto aqui. Mais quatro. E aí tem que pagar mais dois. Pagar esses dois. E aí eu tenho essas cartas aqui. Então, vou fazer meu comandante. Alguma objeção? Nenhuma. Não, muito obrigado. Nenhuma objeção, muito obrigado. E aí, agora, eu vou pagar... Dois. Esse, esse. E eu vou... É... Jogar... Isso aqui, ó. Ahn... Vou jogar um encantamento rune. Polluted cistern. Eu vou jogar esse lado. O outro vai estar fechado. O outro, só pra vocês saberem, é... Quando eu desbloqueio essa pagando cinco, eu milo três cartas e devolvo uma criatura do meu cemitério pro campo de batalha. Essa porta está fechada. Desse lado aqui... Dá uma mexidinha na carta só pra tirar a luz pra eu pegar aqui rapidão. Boa, 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 boa. Foi mal. Ó, vê se tá melhor aí. Eu acho que você tem que tirar o token também. É, tira a porta. É, é. Burro bagarado. Burro bagarado. Ah, não pegou de qualquer jeito. Tá muito ruim, velho. Polluted é P-O-L-L-U-T-E-D cistern. Cisterna poluída. É isso. Ela faz o seguinte. Toda vez que umas cartas são colocadas no meu cemitério do meu Grimório, cada oponente perde um de vida pra cada tipo entre aquelas cartas. Eita, porra. É isso. E agora eu vou pra minha End Step. Eu tô com seis da... Caralho, calma aí. Ah, caraca, velho. Ah, não, já. Tá, beleza. Danes, eu vou trocar. Eu vou pra minha End Step e aí Trig do Inter, né? Eu vou exilar Chandalar. Eu vou exilar... É... Um Feitiço e um Terreno Artefato aqui. São quatro tipos. E aí eu volto Chandalar pra mesa com o marcador de... De... Finalidade. De finalidade. Novamente sobre o comando do meu amigo Camargui. E... Quando ela entra, eu devolvo até três cards permanente do meu cemitério pra minha mão. Vou devolver Green Backwoods. É... Vou devolver a Babalizaga. E vou devolver... Cara, eu não vou devolver mais o Six. Porque o Six não vai ficar na mesa, né? Eu tô sentindo que o Six, coitado. É isso. O cara simplesmente... Vocês são inimigos do Six. É isso. Eu vou devolver Mind Rack Harp, beleza? É isso. Ok. Você tá mirando quantas cards por tudo, Tiago? Seis? Seis, é. Você tá contando pra ver quanto que eu vou perder? É isso? De mil? Não. Então, o quanto que eu vou tomar de dano, não sou. É. Nove. Ah, tá. Nove. Eu tô com nove na mão. Eu tenho que descartar duas. Eu já tinha escolhido só essas duas aqui, ó. Vai ser o Tanook e a Hornet Queen, beleza? E eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cartas na mão. Eu tô passante. Ok. Untap. Trau. Ah, não. É uma ou mais cartas. Então, eu vou tomar dois. São dois mils, né? Não, 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 não. Ó. Toda vez que uma ou mais cartas são colocadas no cemitério, do seu grimório, pra cada tipo entre elas, vocês perdem. Não é tipo assim... É, não é o número de cartas. Se eu me lá dez terrenos de uma vez só, vocês perdem um de vida. Entendeu? Agora, se eu me lá um terreno. Um terreno. Um terreno. Um terreno. Entendeu? Sim. Eu vou fazer uma floresta. Vou... Eu vou pagar uma azul, uma verde. Uma qualquer. E vou fazer... Uru. É... Faz o Uru! Faz o Uru. É... Quando ele entra, eu sacrifico a não ser que ele tenha escapado. Quando ele entra no campo de batalha, eu ataque, eu ganho três pontos de vida e dou um draw. Eu posso colocar uma lend da minha mão no campo de batalha. Então, eu vou ganhar... Peraí. Três de vida. Vou dar um draw. E vou colocar uma lend da minha mão no campo. Eu vou colocar... Talon Gates of Madara. E quando ele entra no campo de batalha, tem uma criatura face out. Então, eu vou dar face out na homo. Ok. E aí, esse aqui é... Sacrificado. Uhum. Vai de vez. Vai de vez. E aí... Eu vou pagar um. Vou virar o plano anexo pra gerar uma mana verde. Um, dois. É, não. Não vou fazer nada, não. Eu vou passar, então, hein. Vai lá. Passou? Passa aí. Salve, salve, Minatio. Boa noite, meu querido. Eu vou... Eu vou... Tu vais. Tu vais. Tu vais. Para quatro. Pode ser o Glenn. Outras criaturas pretas têm mais um, mais um. Outras criaturas azul têm mais um, mais um. Como é uma mágica de fada. Eu copio. Que tu controla, né? Porra. Outras. Eu já tô aqui felizão, porra. Criatura preta demorou, mano. É tua, né? Tá aí. Então, as outras criaturas, na verdade, têm mais dois, mais dois. Tá. Para cada cor, né? Tá. Boa. Sim. Ela, por exemplo, ela é azul e preta ou ela é só azul? Ela é azul e preta, mas aí ela vai ganhar mais dois, mais dois da cópia. Dela mesmo, não. Porque ela dá para outras. Dois aqui. Dois aqui. Um aqui. Não. Dois aí também, pô. Dois, dois, dois. E o... Dois... O Inter também é, né? Isso. E dois aqui. Certo? Isso. E a sua. E a sua. Tá bom? Tá bom. Tá bom, mas... Tá bom, tá ótimo. Não é uma palavra forte, né? É, bom não tá não, mas... E aí, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu precisava de um contadorinho diferente. Eu vou mudar esse contador aqui. Vocês conseguem ver o dois aqui? É visível? Mais ou menos. Mais ou menos, mas... Mais ou menos. Tem duas ou duas. Tem uma outra corzinha só, que é esse aqui. O que é melhor? Ah, o azul acho que é melhor. O azul, né? É. Porque o outro é meio tanto de parede. Eu vou pôr diferente, porque ele vai ganhar contadores, né? Contadores dele mesmo, né? Isso. Estou movendo para o combate. Estou batendo com o Inter. Estou batendo com o Inter. Em quem? Pô, cara Maguíte, você tá com mais vida, né, cara? Eu tô, mano. Tá indo quatro voando aí. Quatro. Quatro. Tem toque mortífero, né? Quatro, sete toque mortífero. Tem o Trigger, quando ataga a Mila, né? Isso. Aí é desagradável. Vou tomar quatro aqui. Desagradável, maninha. Pilei três. Compro uma carta. E aí eu vou fazer ainda o seguinte. Eu vou... Apagar uma. Vou descer o artefatinho. Esqueci o nome em português, mas... Dois, vira, sacrifica. Procuro no Grimório por um... Bijuteria do Viajante? Bijuteria do Viajante. Procuro no Grimório por um terreno básico. Vamos ver lá. Põe um marcador. Mais um, mais um aqui. Tô indo pra End Step. Eu tenho... Um. Dois. Ah, e só tenho três tipos. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. É que é uma criatura, né? Pô, tá maluco? O moleque é muito... É. Pô, o cara é boa, cara. Boa, cara. Só tem três tipos. Estou roubando o meu bicho, velho. Então não ativa. E estou passando. Ok. One tap. Upkeep. Vai pra cinco. Faço cinco tokens. Meu Deus, quantos tokens. Ganho cinco de vida. Boa, 29. Meu Deus, quanto token. Pois é. Pô, eu só não compro Land, né? Mas... Ah, não pode ter tudo na vida, né? É, não dá pra ter tudo. Não pode ter tudo. O famoso ter tudo. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que eu vou meter o louco no próximo turno. Que isso, cara. Porra, mano. Vou pagar preta, 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 qualquer e duas qualquer também. Vou fazer um mercado negro. Boa. Quando a criatura que eu controlo... Não, qualquer criatura, né? É, quando uma criatura morrer, eu boto um charge counter nele. E na minha primeira main phase, eu faço mana preta igual o número de marcadores no Black Market. Pronto, aí. Desde que... Caramba. É só você dar um jeito de todos os seus bichos morrer agora. Você vai virar muita mana. Só bater com todo mundo, né, pô? Eu vou para o combate. Combateation. Combateation. Meu amigo. Tem um bicho só, Tiago. Só tô perguntando, pô. Tem um bicho só. Claro que rolou, Bruno. Firebat é o primeiro dos 20 minutos da live que rola, Firebat, pô. Tô batendo... Esse carinha aqui vai no... Noruega. Noruega. Cinco tokens aqui. Bom, no Tiago. Como que funciona essa batalha? Eu nunca joguei contra a batalha, velho. Eu posso poder bater na batalha? Não. Batalha é do meu controle. Se você quiser atacar a batalha, tudo bem. Mas aí, quando ela perde o último... Ela entra com quatro marcadores. Quando ela perde o último marcador, ela se transforma... Ela flipa. Ela flipa. Ela se transforma no outro lado, que é um encantamento que despediu de uma manutenção. Eu posso colocar um card permanente na minha mão no campo de batalha. Então, assim... Mas aí, o encantamento vai pra ele. Tá pra ele? Conforme... Não, pô. Ah, pra mim. Não, não, não. Isso, isso. Eu tô falando pro Guilherme, porque eu também tô pra você, não é? É, exatamente. Não é pra quem derrotou a batalha. Uma pessoa protege a batalha, que nesse caso é o Camarguito. Então, se ela flipar... Se ela flipar, ela vem pra mim, entendeu? Tipo, você me ajuda. Não é uma boa ideia, né? Assim, trocando em miúdos, não é uma boa ideia. É isso. Tô batendo cinco no Tiago. Canalha. Cuenta, cuenta. Peraí, peraí, peraí. Quero comer os bichos morros, né? Mas eu não sei se vai bloquear. Vou bater esse aqui, seis aqui no Noruega. Dois no Tiago e dois no Camarguito. Caralho, é isso? Distribui, irmão. Distribui, porra. Peraí. Vamos lá. O que que tá vindo aqui? Que essa criatura aí que você me bateu é o quê? Capitinho, quando esse cara ataca, eu posso exilar o meu topo aqui e perco de vida. Tá. Ele tá quanto? Opa, Elend, amém. Ele tá dois, dois. Ele tá dois, dois? Dois, dois, é. Tá. Ele eu tô bloqueando aqui, que tá cinco, cinco. E aí veio cinco tokens, um, um, é isso? Exatamente. Bloquei uma em cada aqui e tomo três. Eu vou bloquear um aqui. Então, morreu dois tokens, morreu ele. Vou botar três marcadores aqui. Eu vou bloquear um também e tomar um. Eu também. Vou blocar um aqui e tomar um. Ok. Morreu. Vai, garoto. Vai gerar mana como se não houvesse amanhã. Vai gerar mana como se não houvesse amanhã. Pico aqui. Jesus. Jesus. Eu vou, segundo a minha agora, eu vou castar a carta aqui dele, a land. Castar não, vai jogar. Jogar isso. E é o que eu posso fazer, vai lá. Ok. Vamos lá. Vou ganhar um hate aí de geral agora. Provavelmente. É... Mala deusão. Vamos milar três. Arcane Signet. Signet Arcano. Terreno. Woodland Cemetery. E... Oh, meu Deus. Não. Demonic Covenant. Custo seis. É um Kindred Encantamento. É... Toda vez que um ou mais demônios que eu controlo atacam o jogador, eu compro uma carta e perco de vida. E no começo da minha endstep, eu crio um demônio 5-5 com um voar. E depois eu milo duas cartas. Se duas cartas compartilham o mesmo tipo, é... Todos os mesmos tipos, eu sacrifico isso aqui. Tá, beleza. Toma aqui, a gente tem... Tomamos quatro. Hã? Tomamos quatro. Não, calma. Epa, calma. É, tomaram quatro de dano, é isso. Porra, obrigado. Na verdade, vocês perderam quatro de vida. É isso. Artefato, Clínica de Encantamento. Caralho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Tá, treze. E agora eu vou milar mais três. Não! Não vou. Vou comprar, imbecil. Vou comprar. Vou comprar. Compro. E agora eu milo três. Terreno. 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 E... Skaven Juicy. Então são três tipos. Vocês tomam mais três de dano. E agora eu tenho... É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. As cartas no Cemetery. Vou fazer o terreno do turno. O Green Black Woods. Tinha devolvido pra minha mão. Eu ainda tenho... Cara, tá faltando instantânea aqui, né? Ainda tenho seis tipos no cemitério. Tá faltando instantânea. Tá. Cara, esse jogo... Esse jogo tá indo pros finalmentes, né? Eu tô sentindo isso. Vocês estão sentindo isso? Que esse jogo tá indo pros finalmentes? Sim. Será bem? Porra, eu acho que tá, moleque. Eu tô sentindo que o jogo tá indo pros finalmentes. Eu vou fazer uma parada que eu vou pegar, né? A galera vai ficar com ódio de mim aí, infelizmente. Mas eu vou ter que fazer isso aqui porque o jogo tá indo pros finalmentes. Eu tenho seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui tem seis. Me sobram cinco. Cinco maninhas. Cinco maninhas. Oh, meu Deus. Holy shit. Holy shit. Cara, o bicho voador ali tá com dois, três, quatro, cinco de vida? Puta. Cinco de ataque, né? Aqui? É. Sim. Cinco, cinco. Nossa senhora. Nossa senhora. Os outros dois são três, três, cada um, né? Aqui? Não, é quatro, cinco, né? Não, quatro, cinco. É quatro, cinco. Caralho, irmão. Aí tu não me ajuda. Aí tu não me ajuda, irmão. Me ajuda, cara. Eu tô cheio de casa na mão. Eu tô cheio de casa na mão e não sei o que fazer, velho. É o quê? Copiar a mágica de fada é muito roubado. É, forte demais. Só que o jogo tá muito estranho, cara. Muito estranho. É, eu vou passar com essa mana aberta aí. Eu não queria fazer isso, não. Ou eu posso... Não. Ou eu posso meter o louco também, né? Nossa, eu vou meter o louco, rapaziada. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Tá na fé. Ó, vou pagar seis b... Ih, não, calma aí. Também não dá pra meter tanto louco assim, né? Tem que meter o louco pagando os... Ai. Ih, vai dar ruim. Vai dar ruim, não tem banda. Calma aí. É, vamos lá. Eu preciso de duas... Duas verdes? Tá aqui. E duas pretas? Tá aqui. E eu preciso de mais duas pretas? Não tem. Mamei. Ah, mamei. Rapaziada, vai dar pra fazer o louco não, rapaziada. Então eu vou ter que fazer o menos louco, que é só não deixar o bagulho ficar muito louco. Então eu vou... É... Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou pagar seis aqui. Só o ringue tá fazendo gerar uma mana preta aqui e verde do Arkeny Sigrid. Do Golgary Sigrid. Vou pagar seis aqui. Eu vou fazer baixas de guerra. Eu posso escolher um ou mais. Eu destruo Artefato Alvo, Criatura Alvo, Terreno Alvo, Encantamento Alvo e Planeswalker Alvo. Só não tem Planeswalker na mesa, então... É... Encantamento. Temos três encantamentos muito fortes na mesa, mas eu acho que o que mais tá, pra mim, pelo menos, tá dando perigo agora, é o que bota token do Guilherme. Porque ele vai botar seis tokens na volta, ele vai ganhar seis de vida por causa do bichão ali. Eu acho que copia a fada, mas... Então, é o segundo, pra mim, que é o mais coisa. Mas ele, putz, né? Tipo assim... É porque a fada, ele precisa castar. Ele precisa castar e outra... Outra, se ele for... Se ele fizer fada lendária, não dá muito certo, não coisa muito. Exato. Eu queria... Eu queria não, eu quero destruir de criatura o bicho cópia dele ali. Porque é um token, então não tem perigo dele renascer ali, aquele bicho. O que tá dando mais um, mais um pros outros. Porque aí ele tira um... É, eu tô pensando nisso. E aí, eu tô pensando também em destruir um terreno do Camargueta. Você, filha da puta. Só que eu não sei qual que é perigoso ali na mesa dele. O que que tu tem de terreno aí utilitário, tirando o Blast Zone, que eu sei o que faz. O resto eu não sei o que faz. É, aqui é a land básica. Aham. Esses quatro. O base é o Skigate. Eu pago dois, viro, a criatura ganha mais X, mais X até o final do turno. Sendo X o número de portões que eu controlo. Tá, isso é perigoso. Esse daqui é todos os tipos de terreno. Tá. Mas ele gera uma incolor ou uma... Pagar um pra gerar cor, né? De qualquer cor, exato. E esse daqui, quando ele entra, eu dou o phase out numa criatura, que foi o que eu fiz com a Homo. Uhum. E você pode pegar quatro pra botar da mão no jogo, né? Isso. Tá. Cara, eu vou quebrar o seu basilisco, porque... É isso. Tá bom. Alguém pode morrer. Eu tô pensando... Cara, uma permanente de cada tá de bom tamanho, né? Pô, foi honesto? Foi honesto? Uma permanente de cada? Honesto, né? Tô honesto. Tô honesto. Então é isso. Vou matar a cópia do teu bicho que dá mais e mais um, o encantamento e o terreno que pompa aí os bichões. E aí deixar ele aqui no cemetery, ó. Beleza. Eu queria muito fazer mais uma parada, mas eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir, Tiago? Porque eu não tenho mana preta. Parabéns. Mas eu também não quero ficar todo virado. Eu podia fazer uma babalizaguinha agora ou uma arpiazinha. Será que eu faço uma arpiazinha? Pô, faço? Nossa, faço muito. Calma aí. É, gente. Eu vou fazer uma arpia. Custo quatro, né? Então vai sobrar uma mana só de pé. E ela diz que no começo do combate no meu turno, cada jogador mila três cartas. Cada jogador mila três cartas. Então eu vou pro começo do combate no meu turno, rapaziada. Então cada jogador mila três cartas aí. Um. Dois. Caraca, agora que eu percebi. Não tem instantânea no meu deck, né? Não tem. Simplesmente. Três. Vocês deram sorte agora. Eu me lei duas lendes e uma instante. Meus artefatos e lendes. Na tua live de manhã, Tiago, que a gente tava vendo aquele mano lá, tinha duas instantâneas. Ah, naquele deck lá. É. Tá. Eu me lei aqui um reanimente, um toxic delange ruim e um pântano. Então vocês vão perder mais dois de vida. Foi dois feitiços e um terreno básico. Eu vou a quatorze. Quantos de vida? Dois. Cada um perde dois. E aí agora eu vou pro combate. Senhor. Senhor. Ai, eu vou... Ai, cara. Senhor. Tá, vamos lá. Nossa, moleque. Eu tô vendo já esse bicho do Noruega matando alguém. Cara, eu vou bater quem tem mais vida. Desculpa. Combate eu vou bater no Guilherme. E aí, no ataque, eu milo três cartas. Ele tá quantos? Ele tá dois, cinco. Um. Toque mortífera. Toque mortífera. Dois. Três. Um. Mais dois. Nossa senhora. Me leio um feitiço, um terreno e uma criatura. O vorme do massacre. Cada um perde mais três de vida. Uau, onze. É o quê? Nada, pô. Beleza. End step, rapaziada. Tô com cinco cartas na mão. Eu vou fazer o bagulhinho aqui de voltar o bagulho. Beleza? Beleza? Ah, não tá legal não, pô. Tá desagradável, pô. Tá meio complicado isso aí. Ó, vou exilar a Hornet Queen. Vou exilar... É... São quatro, né? Artefato. Não, na verdade eu vou exilar um terreno, artefato. Dá três. E aí eu vou exilar... Tem que exilar um encantamento. Eu vou exilar esse encantamento horroroso aqui. Então são quatro. Criatura, artefato, terreno e encantamento. E aí eu vou voltar a Hornet Queen. Ela vai voltar com o marcador de finalidade. E quando ela entra, eu crio quatro insetos zumbarrão com Death Touch. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui na Hornet Queen pra vocês verem. E eu tô passando. Vou botar os bichos aqui. Só vou botar aqui na tela Hornet Queen pra galera ver. E cadê? A Arena gosta... O Arena, o Spall Temple gosta de colocar terreno pra gente ver, né? Sim, ele gosta. E normalmente ele bota os terrenos super caros, né? Queria agradecer a sua clemência aí, Thiago. Antep. Drão. Mano, tem dois tokens só de inseto voador. Como assim? Ela faz quatro tokens e só tem dois. Não é possível. Pô, moleque, não é possível. Não é possível. Pondadinha em cima. É, eu vou botar um lá. É isso. Você deixou a mesa complicada, hein, Thiago? Eu? Ah, eu fiz o que podia, gente. Pô, uma hora e meia já de jogo. Tá na hora de acabar esse bagulho aí. Quem vai ganhar eu não sei, mas tá na hora de acabar. Pode perder já? Já pode perder? Caraca, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, eu vou pagar duas verdes e duas azuis. Eu vou exilar cinco aqui do grave. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou escapar o uro. Boa. Ganhar três de vida. Perfeito. Vou ganhar três de vida. Volto a quatorze. Dou um draw e posso jogar uma land da minha mão. Eu vou fazer, eu vou jogar Simic Growth Chamber, entra virado. Eu vou voltar essa floresta pra minha mão. Vou fazer a land do turno. Vou pagar dois aqui. Vou fazer Floricrous Vinewall. Ela tem defensor. Quando ela entra no campo de batalha, eu olho seis cards no topo do meu deck. Posso revelar uma land e colocar na minha mão. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou revelar o deserto do Indomitável. Vai pra minha mão. Coloco o resto no fundo em ordem aleatória. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá. O cara resiste a atropelar, né? Bem. Tu podia matar alguém com ele agora se tivesse aquele terreno lá que eu destruí, né? Rapaz, olha. Que loucura. Eu vou... O Gui só tem o orador de pé? Isso. Tá. Gui, eu vou mandar a Omo aí. É um cinco. Um cinco. Vou bloquear. Vou colocar um contador aqui na floresta e um contador aqui no Uro. E vou descartar uma carta. Eu vou descartar o deserto que eu peguei. E vou passar. No passe eu tô estourando o artefato pra buscar uma land. Bota na mão ou na mesa? Na mão, na mesa, né? Bota na mesa tapada. Tapado? Peguei na ilha, tá? É um terreno básico, é. Tapado. Esse jogo tá muito doido, rapaziada. Upkeep. Draw. E aí, vamos ver o que a gente pode fazer aqui agora. Que o Thiago complicou a mesa pra cacete. Eu levantei a bola pra vocês cortarem, pô. Levantei a bola pra vocês cortarem. Na ilha, deixa eu fazer conta aqui, peraí. Faz aí, faz aí. Então, dez terrenos. Bastante, hein? Bastante, hein? Sete. Rapaziada, a gente vai ter que fazer o seguinte. Essa criatura do Guilherme tá fazendo o quê? Ganhou a vida. Quando é toda criatura, eu ganho de vida. Tá. Então, vamos lá. Eu vou pagar... Duas azuis. Copiar ela. Não. Tá voltando o Uro. E essa criatura do Guilherme pra mão. Caralho, o cara vai na maldade. Eu vou... O Inter é quanto? Dois três, né? Dois cinco? Dois cinco. Respeita o Emo, cara. O Emo gótico. Eu vou... Vou pagar uma azul e uma preta. E tô descendo a Albira. Cada outra fada que entrar no campo de batalha, eu dou um de dano em todo mundo. Eu copiaria, mas como é lendária, vai ficar ela? É. Certo? Sim. Sim. E agora eu tô pagando... Três pretas. Três. Quatro. Cinco. Tô dando Nightmare Unmaking. Escolha um. Exile cada criatura com poder menor que a quantidade de cartas que eu tenho na mão. Ou exile cada criatura com poder maior que a quantidade de cartas que eu tenho na mão. Caralho. Eu tenho três cartas. Eu tô exilando com menor. Hã? Ou seja, exila todas as criaturas com poder dois ou menos. Não, pera. Ah, pera. Tá. Ele deu uma global com poder dois ou menos. Ah, poder menor que o número de cartas na sua mão. Poder menor. Caraca, tu é uma canalha, velho. Tu é uma canalha, cara. Tu é uma canalha. Beleza. Só que aqui é o seguinte. A Albina tava 3-3. Aham. Né? O único que eu exilo é esse aqui. Correto? Isso. Sim. Isso. Eu exilo esse. Minha Hornet Queen, bacana. Perco os contadores aqui. Meus insetos. Tem o Mindcrant, pelo menos. É isso. E... A barreira vai também, ó. Ah, é verdade. O maluco tava nem considerando ela como bicho. Pra tu ver como é que ele trata os bichos dele. Olha só, hein. É defensor, né? Pô, defensor eu nem... Nem considero a gente, né? Nem chum. Nem considero a gente o defensor. Caralho, velho. Mas, velho, passou a batida. É o seguinte, Thiago. Sei de nada. Eita. Tá indo... Cinco voando. Cinco voando? Cinco voando. Eu tô bloqueando. O outro tá... Três, quatro, né? Esse bicho tá com o marcador, né? Tá... Três, três. Três, três? Aham. Ih, eu vou bloquear então com o meu três, dois. Nele. Então, morreu os dois. Três e todo mundo perde três de vida, eu ganho três de vida. Beleza. Um, dois, três. E aí eu vou tomar mais três do... Do Inter. Ah, não. Mais dois, né? Dois. Dois do Inter. Dois do Inter. E aí você milou? Milarei. É, você mila três e você tem um draw, né? Do coisinha. Três e um draw. Correto? Isso. Isso, jovem. Caralho, minha mesa tava bonita. Minha mesa tá triste agora. Na minha end-step, agora eu tenho o delírio. Tem como é, né? Eu vou exilar com quatro tipos. Quatro types. Ah, mas assim... É que eu não sei o que o Guilherme tem ali na mão. Porque ele vai ter mana pra cacete pra jogar agora. Pode fazer uma boa board. Eu não sei se ele vai fazer uma boa board pra jogar agora ou pro próximo tudo. Mas o que o Flávio fez foi tipo assim... Pô, ele zaralhou, mas ele não zaralhou meio que pra ganhar. Então ele ainda deu mais um respiro pra galera, né? Sim. É. Tô exilando quatro diferentes. Feitiço, artefato, criatura e ilha. Tá. E tô botando essa fada pro campo. Essa fada aí. Quando uma fada minha causar dano de combate a um jogador, aquele jogador vai criar uma token 4-2 pirata vermelho com... Essa criatura não pode bloquear e essa criatura é atiçada pelo resto do jogo. Boa, boa. Ok. Como entrou uma fada, todo mundo perde um de vida. Boa, 10. O jogo tá muito bom que não precisa nem bater pra galera perder vida, né? Não. E ninguém tá jogando de... Como é? Que tem a taxa lá? Esqueci o nome. Aristocrata? Isso. Commander Novin? Qual? É isso? Não. É aristocrata mesmo que vai debitando da vida. Tudo que os caras fazem debita da vida. Eu tô passando. Ok. Agora, hein? Meu Deus. 10 de vida é um sonho. O bom que o Guilherme e o Camarguido, eles estão ali se acompanhando. E eu e o Noruega também. Sim. Jesus. Jesus. Tá. Seis. Esse comandante é bom mesmo, hein, Thiago? O... O... Moleque! O Inter é bravo, velho. Caralho, velho. Até no deck de fada o bicho tá jogando pra caralho. Tá. O seu comandante é bom mesmo. É. Que loucura. Vou pagar. Mãe. Black Market é na main phase que ele gera mana, né? É, agora. Aí tu gerou quantas? É oito. Tá oito aqui agora. Oito. Cara, tu tem oito mana preta pra brincar aí, jogador. Vai, dá um tormento de Hellfire. Nada. Meu sonho, mãe. Meu sonho que ele tivesse colocado essa carta, né? Nesse deck. Ele baixa o Valga, vó. Valga, porra. Aí é foda. Valga, vó de... Valga, vó de falávode. Vem falávode. É, sei lá, né? Tem uns bichos, porra, bizarros lá. Vai aqui, né? Mano, eu vou pagar... Vermelha, vermelha aqui, tomando um. Ixi, cadê se matando, velho? É, se ele vai, ele vai no ritmo dele, né? Vou gastar duas pretas e ainda tenho seis. Seis. Tô fazendo essa criatura aqui, ó. Quando ele entra no campo de batalha... É... Pra cada grave eu vou pegar uma Instant or Sorcery. Não. E vou jogar de graça. Aleatória, me calma aí. Pra gente grave ele, o Vincent tinha sócio de carnite. Exaio da Inns, tinha sócio... Quando é grave ele? Tio amor, casa era exaio da Zuei. É, se eu exilar duas ou mais, eu posso passar de graça, é isso? Ah, tá. Você vai... Escolhi uma aleatoriamente. É, você vai exilar uma de cada cemitério, né? E aí, se você exilar duas ou mais, você vai escolher uma aleatória. E aí, copia ela. E aí, pode jogar sem pagar o custo. Beleza. É só Instant... Instant e Sorcery, é. Nossa, sério. Eu tenho três lentes e uma criatura. Eu tenho três lentes e uma criatura. Caralho, é foda. Olha, eu tenho mais Sorcerys aqui. Muito legal. Eu não tenho Instant, eu só tenho Sorcery. Eu tenho duas Instant aqui. Eu acho que vou pegar aquela do Tchau que quebrou uma coisa. Tem Harmonizar pra comprar três caras, tem Reanimate pra devolver o cemitério pro campo de batalha, mas você tá com pouca vida, você pode morrer. Tem o Deluge of Doom, que tá global, mas agora, né, enfim, pode querer zaralhar a Noruega ali. Tem esse aqui que você cria o Shapeshifter XX, né, com quantidade de terreno no seu cemitério, também acho que não vale. Eu acho que a Baixas de Guerra é melhor, que você vai destruir. É, é isso aí. É fato, criatura, encantamento, terreno. É, é essa aí mesmo. Boa. É a do Noruega? Eu tenho que escolher uma minha pra exilar. Ou Spell Stutter, ou Runway Together. Cadê aquela sua Sorcery lá que você quebrou tudo? Eu exilei. Ah, porra, achei que tá o seu porto ali. Ah, é verdade, nossa. O que é que essas duas faziam? Eu não tô conseguindo clicar. Pra o Stutter, é, cautera a mágica, eu não sei que o oponente pague dois, mais um pra cada fada que eu controlo. Aham. E o Runway Together, escolho duas criaturas controladas por jogadoras diferentes. Retorno cada uma pra mão do seu dono. Tá, vai ser essa aí, então. Que vai exilar? É, eu tô pegando essas duas, agora eu vou jogar, pegar uma aleatória e jogar de graça. É, aí tu, sei lá, faz par Noruega e ímpar faz eu. E aí tu joga o dadinho que der, tu caixa. Jogar um D20 aqui, ó. Beleza. Par Thiago e ímpar Noruega. Boa. Porra, aí tu fode a gente. Caralho, lá. 17. Ímpar, vamos o time, caralho. Aí, tu devolve dois bichos pra mão do seu dono. Porra. Não, tá fácil, porra. Olha a mesa, eu só tô na mesa, tá fácil. São de jogadores diferentes, tá? Isso. Ah, você pode devolver o seu também se você quiser, né? Não sei. Fazer de novo. Vai ser o do Camargui, tu. Coitado, Camargui. E qual que eu pego do... Tentei, tentei, tá ligado. Olha lá, tchau. O que você acha o melhor? Cara. Ai, velho. Pior que... O pior... Não, eu achei o bicho que copia, né? Porque eu acho que não tem muita coisa boa na mesa agora, né? Pô, não sei, mano. Tem a fada que... Toda vez que entra uma fada, ele... É, cada oponente perde um divino. É. É, mano. Eu acho que os caras... Mas o que tá copiado tá o Inter, né? É, o Inter. Não tem nada no Grave. Não sei. Eu vou mostrar, hein? Você tá com o Delírio aí ainda, ô, Noruega? Ô. Terreno, Criatura, Artefato, Terreno, Criatura, Artefato, Criatura, Terrenão. Beleza. Ele, por enquanto, ele não tem Delírio. Então, por enquanto, ele não tá voltando o bicho. Pô, mas vai o... O Dundidano aí. Tô quase morrendo já. Não, como aí? Eu vi que tá assim. Tem sim, tem uma Instante. Ele exilou uma só, né? Ah, é, é, é verdade. Então vai o Winter, então eu tenho o Delírio, sim. Então vai o Winter, que não é o Winter. Volta pra mão. O Winter, que não é o Winter. Volta ele pro mal. Isso. É o Summer, né? Caralho. Tá. Vou usar mais três aqui. Vou a três. Vou fazer... Vermelha e branca. Vou fazer o César. Tem que ser mais um. Tenho dois aqui ainda. César, Menotti e Fabiano. Vou usar as duas aqui. Vou quebrar a Food. Vou ganhar três. Boa. 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 Quando vocês virem a carta que tá aqui, vocês vão rir tanto, da moral. Isso aí. O que tem que fazer? Vamos lá. Ai, Deus. Um. Tap. Um. Tap. Triga do Cemetery Temporing. Vou tombar três. Templo do Falso Deus. Swamp. E Mind Stone. Então, cada um de vocês toma dois de dano. E agora, como eu tenho vinte, mais de vinte, né? Se tiver vinte ou mais cartas de cemitério, você pode jogar cartes de lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, doze, dezenove, vinte, vinte e um, dois, vinte e três. Então, eu vou conjurar sem pagar a mana. Eu vou conjurar um... Mas, peraí, Tiago, você não tem que resolver o início do seu turno todo primeiro? Comprar a carta e fazer o encantamento? Não. É... Porque é tudo junto, né? No começo da minha equipe, eu posso milar três cartas. Aí, se tiver vinte ou mais, eu jogo a carta sem pagar, entendeu? Entendi. Eu vou jogar o Grapple with the Past. É uma instantânea. Olha que beleza. Agora eu vou ter sete cartas do meu cemitério. Sete tipos. Eu não tinha instantânea. Eu milo três. E aí, eu posso devolver uma criatura ou o terreno do meu cemitério pra minha mão. Até que não foi tão ruim, não. Tá aqui. Então, eu vou milar. Toxic Delante, feitiço. Vou milar Milikin, artefato, criatura e um terreno. Olha aí. Vocês estão com quatro de danos. Nossa. E aí, eu vou devolver uma criatura ou o terreno do cemitério pra minha mão. Dependendo do que ele milar agora no encantamento, ele mata o Karmaguito. Caralho, agora que eu percebi. Tá, eu vou voltar pra minha mão uma criatura ou encantamento, né? Eu acho que eu vou voltar esse bicho feio aqui. É isso. Eu vou voltar o Mindwreck Harpy. Tá. Aí agora é o draw do turno, né? Draw do turno. Tá. E agora, Ripples of Undead. Noxus Gearhook, artefato, criatura. Grizzly Savage, salvage instantânea. Agora, hein? Agora, hein, Karmaguito. Agora, hein, Karmaguito. Eita. Sátiro, criatura. Então, foi só três. Foi só três de dano. Só. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. O outro só. Olha a vida de todo mundo, Tiago. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma aí, rapaziada. Eu vou... É... Eu vou fazer um terreno virado e ganhar um de vida aqui, graças a Deus, né? Vida é... É isso? Não, você tá precisando mesmo, pô. Coitado. Tá. Eu... Tá, eu vou, vou, vou. Eu vou pros caralho, rapaziada. Eu vou pros caralho. Eu vou pagar Silco aqui pra desbloquear essa porta aqui, mano. Ó. Um, dois, três, quatro e uma preta. E aí, quando eu desbloqueio ela, eu milo três cartas e devolvo uma criatura do meu cemitério pro campo de batalha. Então, eu vou milar. Um, dois, três. E aí, eu tenho um feitiço e dois terrenos. Então, dois de dano aí em geral. E aí, eu vou voltar o querido Noxius Gerhuk do cemitério pro campo de batalha. Quando ele entra, eu posso destruir uma criatura alvo. Na verdade, então, de repente, tem quanto de bunda, ô Noruega? Pô, tá maluco? Que Noxius Gerhuk? Errei. É o Massacre Vorbe. Eu vou voltar ao Vorbe do Massacre. Quando ele entra, as criaturas que eu ponho de controle ganham menos dois ou menos oito até o final do turno. Toda vez que a criatura que eu ponho de controle morre, aquele jogador perde dois de vida. Morre. Ah, velho. Acabou, né? Fiquei com um monte de vida. É, então, eu acho que acabou. É, então, eu acho que acabou. Porque agora do segundo... Não, segundo não. Ainda na minha main eu vou pagar quatro manas e vou fazer a querida Arpia. Começo o combate, cada jogador mila três cartas. Vou mover pra combate, cada jogador mila três cartas. E aí... Caralho. Tá bom. Boa demais. Não! Boa demais. Caraca, velho. Ó o meu Grimório, ó o meu Grimório, moleque. Ó o meu Grimório. Tá igual o deck de... Tá igual o deck de... De T2. Caralho, moleque, cara. Esse deck aqui com... Esse deck com poucas... É... Não, inclusive tô morrendo de fome. Inclusive, tô morrendo... Morrendo de fome. Gente, esse deck com poucas modificações, ele fica muito, muito, muito melhor, assim, de pilotar, tá ligado? E eu não senti falta muito daqueles bichões enormes lá que tem, tipo, 7x7, quando bate, bota uma cópia. Enfim, cara, eu acho que o segredo desse deck aqui é você conseguir milar muita coisa o tempo todo. E aí, pô, essa carta aqui é muito... Mano, essa carta é muito premium, velho. Quando cai e vocês põem, pô, perde de vida pra cada tipo nesse... Pô, essa carta é muito boa, velho. Muito boa. Você botou essa aí, ô gente? Muito boa mesmo. Não, essa já é do deck. Ó, das que eu joguei aqui que não são do deck, né? O Ripples of the Undead, esse é muito forte também. Essa carta, tipo, tem que entrar. E é uma carta que tá valendo, mano... Cinco reais, eu acho, ou menos, sei lá. É... Eu botei o Massacre e Vorme, que, assim, essa é uma carta de impacto alto, né? Esse deck tem pouca... Eu senti que ele tinha pouca remoção, velho. Esse deck tem pouquíssima remoção. Então, eu acabei, tipo, como tem essa questão de voltar criatura, eu acho que voltar criaturas que quando entra... Por exemplo, Garota Massacre, eu acho que seria uma boa pra botar no deck também. Não botei, mas seria uma boa. Esse cara aqui eu botei porque tem essa questão de tirar o dois de vida, né? Mas eu acho que a melhor carta, assim, que eu botei, que, mano, deu muito bom resultado... E eu botei essa carta mais por ela ser batalha, tá ligado? Do que realmente pela habilidade. Mas, cara, a mecânica dela é muito boa de ficar voltando o 3 permanente do cemitério pra minha mão, saca? Então, tipo, mano, eu acho que o MVP foi o Polluted, mas essas duas cartas aqui me ajudaram demais, demais. E eu acho que é isso, cara. Pô, pô. E aí? Agora, vamos lá. Camarguito, meu amigo. E aí? O que você tem a me dizer do deck aí? Porque, pô... Nadou, nadou, nadou e... Pois é. Não, na realidade, eu tava contando as manas e eu tava... Quando eu ia fazer a décima mana, na realidade, no turno que eu consegui fazer a décima mana, foi quando você quebrou o portão. Puts. E aí eu não... Atrasou o Apex Devastator que tava na minha mão. Nossa, mano. Aí... Não. Mas aí, suave, né? É, eu fiz mais a remoção ali porque na minha cabeça tu tava perigando de matar alguém. Pô, tu tinha o bicho com atropelar, né? 4, 4 atropelar. E aí, aquele terreno lá, você dava mais X, mais X pro bicho, onde X é o número de portões, né? É, eu tava com 5 portões e ele ia chegar a 9. Ali, naquele momento, eu não ia matar ninguém. É, naquela hora ainda. Mas como a mesa limpou algumas vezes, eu ia fazer o Devastator pra encher minha board de novo, né? Sim, ia voltar pro jogo bem, né? É, sim. Voltar de jeito mais forte e tal. Sim, forte. Mas é, eu gosto pra caramba desse deck, mano. Pô, é assim, eu quero ver mais esse deck em ação. Como tu vai jogar com ele no pré-compeonato, então provavelmente a gente deve ver mais esse deck em ação, né? Sim. Nos próximos dias. Lembrando pra galera que tá assistindo aqui, tanto a live quanto no YouTube, a gente vai ter toda semana a transmissão de uma mesa. Então, além do YouTube, no sábado, a gente vai ter o mesão de commander com os apoiadores, né? E no domingo, se tudo der certo, a gente sobe o mesão de commander do pré-compeonato. Então, o final de semana de vocês aí, rapaziada, vai ser recheado de mesões aí no YouTube pra vocês assistirem. Noruega, cara, o deck, né, ele, vamos dizer assim, ele foi ok, né? O começo dele foi muito forte com o Talion, né? Eu acho que o Talion te deu muito card vantagem no começo, tu escolheu muito bem o número. Depois ele ficou meio, né, vai, não vai, tu deu duas globais, né, eu acho? Dei duas globais, exato. Duas globais, botou um certo perigo na mesa, me ajudou bastante diminuindo a vida da galera. É, o problema desse deck como pré-com é exatamente a falta do que... Ele não tem o que o Talion fez o começo do jogo, que é o comprar recurso, tá? E eu tive um certo azar aqui, porque eu não comprei basicamente nenhuma nula que tem no deck. Tinha um no cemitério, né? Tinha o Cal no cemitério, né? Tinha, tinha o Spell Stunter no cemitério, que eu acabei milando com a cópia do Winter. Mas esse deck, se eu não me engano, agora ele tá com nove ou dez anulas. E eu não comprei nenhum, né, pra poder controlar o campo, poder evitar alguma mágica, alguma coisa. Você basicamente bota ali duas, três fadas na mesa, e aí fica só controlando depois, né? É, a ideia é você não encher o campo, é ficar com três, quatro fadas ali e ir controlando. Tem algumas fadas-chave, tem uma, por exemplo, aqui da Shroud, para as outras fadas. Ela é importante entrar como cópia, por exemplo. E a Albira, mas a Albira também chegou tarde, não conseguiu usar muito da própria Albira. Sim. Para distribuir dano, né? E o Tegwill, que é o Lorde, ele tá no deck também, mas ele foi milado também na cópia do Winter. Sim. Pô, pena que o Winter é vermelho e verde e preto, hein? Se fosse preto e azul, dá até pra botar no deck, porque sinergizou bem, hein? Sim, sinergizou muito bem. Mano... Tem que conseguir voltar algumas fadas grandes. Sim, cara. Tem uma que eu gosto quando ela entra cedo, que é a que cria o token de pirata, atiçada. Ele causa uma certa bagunça na mesa. Aham, baguncinha. Isso. Só que ele é pesado, se não me engano, eles são cinco manas. E... Eu queria ter feito ele mais cedo com a cópia do Winter, por isso que eu fiz, inclusive, pensando nessa fase específica. Mas ela veio só agora, no final, né? Eu fiz, quando chegou no seu turno agora, você ganhou. Pode crer. E o nosso amigo Guilherme aí, direto dos Estados Unidos, cara... Pô, deu um azarzinho. Foi arenado, né, Leite? Pô! Mano, imagina se... Demorou cinco turnos, cinco, seis turnos pra voltar o César na mesa. Imagina se ele tava na mesa quando eu tinha 20 tokens. Mano... Muito dano, porque eu tava dando todo mundo todo turno, velho. A pergunta aqui do que aquela... Como é ser arenado ao vivo? Pô, não é bom não, mano. Você sabe o que eu tô falando, né? Mano... Ai, carinha. Pô, mano, quando eu dei aquela global, eu tava com cinco manas já. Eu falei, beleza, tô lotado de tokens, só comprar mais uma maninha, o César volta e já começa a bater de novo. E nunca mais voltou, pô. E nunca mais voltou. Aquela tua global ali, mano, foi também bem pontual, né? Que porra... Pô, eu tava com sete tokens, era comprar mais um além de voltar, eu ia tá batendo nove de novo, pô. Sim. Só no César. Caraca, velho. Mas aí... Aí o Ariana não quis, né? O algo íntimo te prejudicou, infelizmente. Acontece, acontece. Bem, rapaziada. Cara, espero que vocês tenham se divertido, mano. Eu, né, ganhei e me diverti bastante, mas acho que mesmo se eu não tivesse ganhado, acho que já teria valido bastante, porque, mano, como eu falei, eu testei esse deck no pré-com puro. Eu gostei, mas ainda achei que tem muita peça... Tem muita peça, putz, fraca ainda no pré-com. Então, mano, e agora modificando pouca coisa com cartas que eu tenho em casa, que eu tinha em casa na pool. Eu acho que o deck já ficou, pô, muito, muito melhor, sabe? E, gente, tem que dar o braço a torcer aqui, né? Eu achei, né, que o... Essa habilidade do Inter de ter que exilar, cemitério e ter delírio fosse meio que uma coisa que jogava contra, né? Que é uma coisa e outra ao mesmo tempo. Mas a grande verdade é que você conseguindo ter uma mecânica de milar muito forte... Então, pô, teve... Eu tava milando seis por turno, né? Então eu não tava nem preciso bater com o Inter pra limitar o cemitério. Então fica um pouquinho mais fácil de ficar voltando as coisas. Eu acho um deck muito bom... Na verdade, sim. Eu acho que um deck com um potencial muito grande, tá? A lista dele, pra mim, ainda é a lista pior. Mas eu acho que o potencial dele de melhorias e de deixar o deck mais divertido é muito grande. E, enfim, esperem que muito em breve terá um guia de upgrades dele aí. Queria agradecer demais aí o Camargui, o Met, o Flavião, o Noruega e o Gui, né? Também conhecido por aí, né? Nas internets como Durbatuluk, né? Queria agradecer demais pelo jogo e agradecer a todo mundo que assistiu aí no YouTube, rapaziada. Deixa o likezão, deixa o comentário, não esquece de se inscrever no canal pra não perder mais gameplay de Commander aqui, beleza? Tamo junto, falou, valeu, é nóis, fui!